Ah, que saudade eu tenho de te ver a ver o mar Mas eu aceio e receio de não te encontrar Ah, que saudade eu tenho de te ver a ver o mar Mas eu aceio e receio de não te ver por lá Quem procura uma mão que perdure não consegue encontrar Talvez se procura no seu céu e lá vai estar Quero sentir teu perfume misturado à brisa do mar Quero sentir teu olhar, quero sentir teu olhar Na estrada vou caminhar, nos caminhos que levam pro mar Amor, segura essa onda Uma casinha no mar, uma varanda e você O tempo a nosso favor, segura essa onda Uma casinha no mar, uma varanda e você O tempo a nosso favor, segura essa onda Por favor, fique pronta, espere eu voltar Nessa estrada vou caminhar, nos caminhos que levam pro mar Amor, segura essa onda Por favor, fique pronta, espere eu voltar Por favor, fique pronta, espere eu voltar Amor, 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 amor Obrigado.